Os detalhes sobre a ilha Striker ainda são escassos. As forças insurgentes lançaram o ataque há quase 90 minutos. O quê? O André está lá agora? Vamos ao vivo com o André Garcia. André? Estou aqui, Rob. O caos é total. O alto conselheiro Superman e suas forças da Terra-1 estão lutando contra as hordas das criaturas marinhas gigantes parecidas com insetos. Os metahumanos estão aguentando, mas o exército regular está desorganizado. Com o Batman detido, há algum sinal de quem está comandando esse ataque? Não faço ideia. Não consigo ver o suficiente dessa posição. As criaturas romperam as defesas da prisão? Parece que não. Até agora o combate está concentrado no perímetro da prisão. Selar a armadura anexa. Ativar núcleo do reator. Iniciar conferência pré-vul. Todos os sistemas nominais. Todas as entradas conectadas. Esquema de comando neural ativado. Aaaaaah! Avaliação de danos. Reserva de energia esgotada. Iniciando recarga solar. Sistema de propulsão desativado. Quanto tempo? Recuperação completa em 15 minutos. Droga. Hamptidopte caiu do caminhão. Hamptidopte é mesmo um... Adorei a cor. Combina com seus olhos. É, bem elegante. A menos que queiram que o Superman vença. Fiquem longe. Vocês dois. Quer derrotar o Superman? Seu amigão? Isso foi uma farsa. Criada para que eu pudesse ajudar a insurgência. Muito bem, então. Que tal a gente dividir? Me faz um favor, querida. Ajude o Sr. Luthor a sair da minha roupa. Pode deixar, querido. Acho que não. Para que o Sr. Luthor a sair da minha roupa. Até a minha roupa. Vamos lá. Ah! Tchau! Tchau! Faça um favor a si mesmo, Harleen. Fique longe dele. Ela não pode ir embora. Ela está demitida. Não posso me manchar por sua causa. Ah, não se preocupe. Temos um pacote de demissão generoso. Coringa! Não, não. Vá salvar o mundo. Eu cuido disso. Vai me agradecer por isso depois, Harleen. Será que eles nunca aprendem? Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, tchau, Tchau! Atena Verde, vai ajudar a Mulher Maravilha. Certo? Cuide desses dois. Vai! Atena Verde, vai! Seu cinto de metal é nésimo. E dê-lo. A fonte dos meus poderes? Pro inferno? Estou te dando a chance de acabar com isso sem derramar mais sangue. Tarde de ver. Você já era a mulher gavião. Achou alguém superior? Não. Será que eles nunca aprendem? Um gosto de refeio. Como eu disse, achou alguém superior. Escudos! Escudos! Desde quando está com eles? Desde o dia em que o Superman decidiu nos tratar como gado. Ele só quer o melhor pra nós. Não somos os brinquedos dele. E ele não é um deus. Que mediúcle! Será que eles nunca aprendem? Segunda ainda. Segunda ainda. Segunda ainda. ventions Segunda ainda. Segunda AWE. Segunda em que eles santific 뭔බ do presidente. Não parabéns do presidente. Segunda ainda. Vou te derrubar. Isso vai te esclarecer. Tipo como eu fiz isso? Não há nada bom em adorar heróis. Status? 60% de dano nos circuitos internos. O modo de voo está desativado. De novo? O que eu perdi? A torre de vigilância? Afirmativo. Baixas. Todo o pessoal foi evacuado em segurança. O Superman estava no raio da explosão, mas ficou ileso. Muito bem, então. Que a sorte favoreça os tolos. Superman! Seu tempo acabou! Faltam 12 segundos. Estou vendo ele. Alcança o máximo das armas de 12 metros. Armas travadas logo em 7 segundos. 5 segundos. 1 segundo. 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. Eu confiei em você, e você me traiu. Quem traiu quem? Eu te dei paz. A sua paz. A sua paz. É uma piada. A sua paz. Tchau, tchau, tchau. E aí